Bom, a primeira é que a cisão que aconteceu dentro das forças governistas, das forças situacionistas aqui em Sousa, é de uma relevância muito grande, é uma coisa muito importante. A gente não pode secundarizar isso, tem que levar em consideração que esse é um fato importantíssimo para a política de Sousa. Agora, estaremos abertos a conversas, a entendimentos com os mais diversos grupos e eu entendo que política tem que haver flexibilidade e atenção às coisas de momento também. Então, aconteceu esse fato, não vou considerar isso uma coisa despicínea, é importante, é fundamental e eu vou levar isso tudo em consideração. Agora, sobre qual é o conjunto de forças necessárias e suficientes para ganhar a eleição, está difícil de informar nesse momento. A gente vai ter que conversar com as pessoas, auscultar, ver se a ideia, também tem que ver qual é a disposição de parte a parte. Até agora eu não tive um contato com, vamos chamar essa dissidência que aconteceu. Mas Marcondes estaria disposto a conversar, seja com o Gilbertão, com o Zé Célio, com o João Estrela? Sim, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. O Zé Célio é meu amigo, meu companheiro, eu fico com ele agora mesmo aqui no apartamento de Cozinho e tenho por ele um apreço muito especial. O Gilbertão também me dou muito bem com toda a família de Gilberto, o pessoal, no passado uma boa parte voltava comigo também. E João Estrela, adversário histórico. E temos um lado que tem até laços de parentesco, o pessoal ligado à esposa dele. Então, João Estrela, nunca tive nada com o João Estrela, nenhuma teatribe, nenhuma discussão, nenhuma conversa mais ásfera. João é um cavalheiro, é uma pessoa de bom trato e, claro, que eu converso com ele na hora que for, que ele achar conveniente, estarei sempre disposto.